Bom dia, agora muito bom dia a todos. Vamos dar início a mais esta sessão. Vocês já estão bastante cansados, já, mas muito ansiosos por mais esta lição. Hoje é um grande prazer estar aqui, já o meu nome é José Afonso, sou aqui do Departamento Físico da Departamento de Ciências e tenho o grande prazer de apresentar o vosso próximo orador, o Vítor Cardoso. Fazer problema em conexão ao recurso do Vítor. O Vítor fez a sua licenciatura, depois o doutoramento no Instituto de Estrutura Técnica. Teve uma passagem posterior por várias instituições de referência desta área de investigação, entre os quais a Universidade de Washington, a Universidade de Mississippi, o Instituto de Perímetro e agora está a volta ao Instituto de Estrutura Técnica. Orientou o número apreciável dos campos de gestão, de doutoramento, de investigadores de doutoramento. É concebido científico para a Comissão Europeia e para várias condições científicas nacionais na Europa e na Ásia. Libera a participação científica portuguesa na lição ISA, que é uma lição da ESA que está para a licença lançada desde 1924, portanto, para vos ter muito a fazer da reforma. E que vai estudar também este universo gravitacional, que pode ser bom e falado. É o que se sente vários prémios e distinções científicas, incluindo duas finanças em que se vê aqui no Universidade de Calcet. São sempre extraordinários, portanto, são recebidos. E, portanto, vai-nos hoje falar um pouco do universo gravitacional. E tenho a certeza que todos vocês estão intenciosos por saber um bocadinho mais do que nós conhecemos e não conhecemos o universo gravitacional. O Vítor vai falar durante 45 e 60 minutos e depois teremos um espaço a seguir para a vossa intervenção e para conversarmos um bocadinho sobre a vossa percepção do universo gravitacional, que é a percepção do Vítor, resposta às vossas perguntas. Portanto, sem mais de uma hora, muito obrigado, Vítor, e um bocadinho para a vossa renta. Obrigado, obrigado. Conseguem ouvir mais? Sim, sim. Bom dia, eu vou mexer um bocado, eu vou falar um bocado mais, calhar, mas vou ter aqui um bocadinho militar, o que eu vou falar de falar de tudo. Antes de mais, é um grande parecer estar aqui hoje, é um grande privilégio também. E a razão pela grande parte é que eu vou falar um bocado sobre ciência fundamental, sem grandes aplicações. É um bocado só tentar perceber o que é que se passa no nosso universo ao nível mais baixo possível. E a razão pela qual eu estou aqui hoje, na realidade foram dois ou três professores que me ensinaram os prazeres da sessão lógica, e que me ensinaram que existe um pedido de maicos a hora de fazer dinheiro. É na verdade. Foi a minha professora de física, o Bruno Mano, que me inscreveu, ou me obrigou a estudar em a Olimpíadas de Física, aqui e ainda há. E foi a partir daí que o meu gosto pela ciência e pela física se mantém e cresceu. Portanto, antes de mais, é um bom obrigado a todos vocês, porque na realidade são vocês que estão agora a formar os alunos, os novos vídeos, espero, são as que vão me chegar às minhas aulas com gosto, com mais ou menos gostos constantes de vocês. E dali eu não tenho diferença absolutamente nenhuma sobre a forma como os alunos me chegam, porque na realidade, digamos, a forma como o cérebro está a pensar quando chega à universidade, já há muita mudança em como eu posso fazer. Eu posso lhe dar mais ou menos bagagem em termos de matemática e física, mas o gosto pela ciência já vem atrás. Portanto, eu estou aqui hoje a tentar alugar todos os alunos me abençoam, para ver como é que conseguimos trazer o alunos me abençoar. Eu sentei há dois dias, até a gente vai tentar ver o que eu gostaria de falar aqui em detalhe, então, quando um dos exercícios que fiz, vai tirar uma lista das historias das mais interessantes dos muitos psicólogos. Claro, dependendo do que a gente perguntam, há uma quantidade de respostas diferentes a alguns materiais que agora estão aproveitando a hora do celular, há um mecanismo de multiplicação de células que se descobriu há uns 3 ou 4 anos, etc. Então, um dos próprios em comuns eram destes. A descoberta de uma nova partícula fundamental, o Osama Mix, o cérebro. O supercomputador mais rápido, isto foi algo que a China fez ao três anos, agora a situação está muito dura, o que a gente já vai dar aqui. A primeira atragem do planeta, todos os osam que nos falaram, e a descoberta de outras gravitacionais, que foi anunciada há cerca de um ano, foi em setembro de 2015, que detectamos a Londres, e ela foi anunciada na Imanac. E se a lhe a lembrar a lista, o fantástico destas listas, é que a maior parte destas descobertas, não tem aplicação prática nenhuma. Ela vai ter, e mais tarde, mas quem é que quer saber que eu a tiver no momento? O que é que ao melhor, como leva a querer investir milhões ou milhões em entrar no governo? O que é que leva a investir com um milhão de dólares dentro dos colegas do meu parágrafo que estão nos Estados Unidos? Foi uma universidade que durante 30 anos, a agência da ciência americana investiu neste parágrafo, o Live, a gente vai ver uma característica, como é que nos vamos ver. Durante 30 anos, eu fico perdido. Quando era já, estava já sendo entendido, que não se ia ver há 12 anos, mas que se ao 25 mil e 6, que eu disse qualquer coisa, já tinha uma dúvida. E claro que é razão, eu estou a falar disto, estamos a tentar um pouquinho melhor, sobre porque alguém quer fazer física, alguém quer estudar a biodiversidade, alguém quer fazer essas coisas fundamentais. e não há uma parte destas coisas sem aplicação prática. Aliás, tudo que eu uso hoje é fruto de tecnologia. Mas eu acho que é muito importante. Temos sempre entendido que não é esta a razão do qual nós fazemos isto. Nós fazemos isto, e gostamos, queremos perceber um bocadinho mais. É exatamente a mesma razão que é uma razão do que eu vou ver uma pessoa, vou ver uma gravata, vou ver um avião, ou leio-se uma música, ou até ver um jogo de futebol. Então, quando comecei a gostar da vida física, a gostar de tentar perceber-nos por aí, uma pessoa, não há um biologonista por isso. vamos ver o que é lindo que a gente é não são habilidades naturais, talvez, mas três termos que nós conhecemos. A eletricidade, o magnetismo, a gravinar, que depois interessa o forte e a fraca, que é mais difícil de ver porque é uma escola muito mais rápida. E uma das maneiras mais palpáveis em que a eletricidade e o magnetismo se manifestam, eu fazia, aliás, eu ando a minha professora a fazer experiências com o Iman e o Imano de Ferro, que eu parecia magia, eu e hoje, na verdade, para dar certo. E então, uma das crianças que eu vou fazer era assim, não é? Ele tinha dois polos, não sei bem o que eram os polos, era do norte e do sul, ele tinha um pequeno ferro e pó, mais ou menos no Imano, não era? E aquilo que ele fazia estas linhas pentaculares, havia alguma força qualquer, que conhecia o meio onde se não estava e ele ia ter ido ao Imano de Ferro. E depois a gente percebe que se mexer o Imano, percebe o que é a cidade, que se mexer o Imano, ele começa a criar campos elétricos, que não é algo muito feio, mas ele cria. E então, uau, uma grande ansiedade, um magnetismo, estão nos dois relacionados. Fantástico, espetacular. E se a gente mexer os Imanos em grande felicidade, na verdade, não consegue cuidar também a força de fracos. Mas já deve estar. E a primeira coisa que eu percebi, quando eu sei que estava na realidade, já no final, foi que na realidade todos nós somos Imanos em grande felicidade, que é uma coisa fantástica, não é? Infelizmente, como nós nascemos e morremos com a gravidade de ser complicado, ninguém é ligado a pensar nisto. Mas, cansarem bem, no final do todo, eu próprio sou um Imano que está a atrair tudo à minha volta. Estava com a terra. Todos nós nos estamos atraindo aos outros. Nós não vivemos estas negocinhas, mas elas existem. Então, a primeira coisa assim está bem nágica e foi não percebida. Somos um índice. Virem a aguentar a aguentar a aguentar a aguentar a aguentar a aguentar. Mais claro que isto não chega da coisa física. Não tem o que ver, perceberam-as, e não é uma função de respeito. E quem me disse primeiro, comenta a gravidade, portanto, um dos cinco elementos que eu me está a especial, foi o Imano. E o Imano, eu só tenho duas instalações nesta adaptação, e uma delas é essa. E ela é importante. E o que ele me diz no ensino? Existe uma entidade, que é a força, que me diz como é que as coisas se mexem. E a força da gravidade atua entre dois corpos para a esquerda. E eu e esta cadeira atraímos, e a força entre mim e a cadeira depende da minha massa, a massa é grande, da massa é pequena da cadeira, e claro, quanto maior a distância entre mim e a cadeira, melhor é a força. Há algo que não é muito óbvio, mas que está aqui codificado nesta lei. E o que não é muito óbvio, é que quaisquer dois circuladores de espécie, é que quaisquer corpos, se eu estiver a olhar só para a forma como a Terra atrai coisas, não me interessa entender nada como é que estes corpos são feitos. Isto é, se eu deixar cair estas duas canetas, elas vão cair aos alguns do tempo. As coisas são feitas de cada um. E também não me interessa a êxito, quando elas ficam interrompadas, Maravilhoso. Mas não me interessa a sessão... Vai para a era de dia. Não me interessa a sessão uma caneta, a caneta é que toma, mas diminui a matemática para a gravação. É um fenómeno estranho. E ficou assim há algumas centenas de anos. E além de tudo, era espetacular, fazia, explicava tudo. Tal como a lexidade, o aglomitivo, explica, basicamente, todas as tecnologias que nós temos, as construções, o Instagram, o computador, até os documentos, os meus óculos são feitos. A gratidão consegue explicar tudo o que nós vimos em escala real. Por exemplo, isto tudo que tudo tem, é completamente descrito pela realidade. O fato de nós não conseguirmos voar é explicado pela realidade. E ela explica também porque a grandes escalas, planetas, meteoritos, etc, tudo o que seja suficientemente grande acaba por ser sempre a redundar. Mas há outros fenómenos que, se calhar, se não estão até nas similares, que estão até nas similares. Deixem-me olhar para o melhor, porque eu gosto bastante, que são as marés. A forma como as marés funcionam é a forma como a Lua se comporta com a Lua. E a explicação, já agora, foi dada pelo espírito Bárbara, que é um momento sem questão. E é assim. Deixem-me só descrever rapidamente as marés voltadas pela Lua, tudo o que acontecer, se não analisam a marés e as alas que são. Elas estão mais ou menos a mesma hora do que eu tenho. E a ideia é assim. Eu tenho aqui a Lua. A Lua anda ao longo da Terra, com o período de cerca de 28 dias. E a Terra dá uma volta sobre si mesma a cada um de cada um de cada um. Então, eu tenho aqui tudo bem. Mas, depois, a Terra, que está ampliada na má parte do Sol, por Água, já se é. Eu vou simplificar esta descrição para o Sol e na hora da Terra. Olha, como a força da gravidade é maior para objetos que estão mais próximos, faz algo no sentido que a água que esteja aqui seja atraída pela Lua, mais do que a água que esteja aqui, por exemplo. Pronto e feito. No final, nós vamos dizer que é muito simples dizer. Há algo no sustentável da massa dos oceanos, que tendo a alinhar, mais ou menos, com o eixo da Terra do Lua. E o que é que isto te interessa? Isto não interessa nada na qualidade. Mas, como a Lua está a rodar ali em baixo, sei que pelos oceanos, uma vez por dia, eu imediatamente, se vocês não sabem porquê estão aqui a Lua, e me rolar aqui no fundo, uma vez por dia, e vão ver que se coletam logo as duas marés por dia. Sem fazer conta nenhuma. Põe um observador aqui, pelo lado, e se for alguma, eu lhe 28 dias na prática está a rodar, por outro dia. Talvez as duas marés por dia, é imediato. Tem que fazer conta. Mas, além disso, como há de reagir, e há uma certa fricção, como ninguém consegue evitar, entre a cruça de terços e o Oceano, o efeito que isto faz, é que vai diminuindo, progressivamente, a potação materna. Ou seja, os dias vão ficar mais longos. não é fácil, é fácil entender, é quase trivial. O que não é nada trivial de ver, é que este sistema aqui, está completamente isolado. Se a Terra gira mais devagar, e nós sabemos que há uma conservação da giração, no momento amplado, não é? A votação não pode aparecer. O que isto significa, é que quando a Terra está a girar, na sua área, a votação que está a perder, tem que ir para a ONU. Conclusão, à medida dos anos passam, a Lua está a se afastar de nós. Isto é menino. As pessoas enviam um laser, com um espelho transformado, e deixaram a Lua, e vemos como a Lua está a se afastar de nós. Mas é só isto, é a conservação desta educação toda, e tudo isto, existe na Oceano da Fricção do Cristo. E agora vocês podem perguntar, qual a aula, isso é contágio, e quando é que isso vai parar? Bem, se vai parar, quando a Lua, estiver sempre alinhada, com o ponto da Terra. Isto é, quando a Terra deixar de girar, do baixo para o oceano. Não é? Quando, se o dia da Terra, fosse em 28 dias, então a Terra já não vai estar a girar, em um ponto de vista social. Ou seja, o processo para, quando a Terra estiver sempre mais fácil, para a Lua, não é? Sem dizer contínua, a gente consegue perceber isto. E agora já estão a ver, porque é que a Lua, tem sempre a mesma facilidade para nós. Porque este processo, já foi ativo na Lua, há muitos milhões de anos. Portanto, o facto da Lua estar alinhada, com a Lua especialista, foram maréis, que abrandaram a Lua, e a forma de matar este processo, que era o segundo o resto. Ok. E claro, que se o processo é o Lua, o processo é o máximo do resto. A gente nos ouve a estudar, que até o sistema solar, como a Lua, era completamente descrito por esta lei criatura. É fantástica. Naquela época, naquela altura, disse que já não havia física, era impossível. Sem um estudo. mas então, começaram a ver problemas. Um dos problemas, foi que, havia, algo que não estava no momento especial. E esse algo, era para o planeta Urano. A gente sabia os planetas todos que havia, que eu sei calcular, porque são um pouco difíceis agora, mas eu sei calcular, somando as possibilidades de todas, só o Sol, a Lua, a Terra, etc. e olhando para o Urano, e vemos onde é que ele devia estar, e onde é que o Santo Cristo devia ter. Já agora, eu descobri, ao final da visão deles, que dizer isto é muito fácil, mas fazer as contas, levava meses, e tive que andar de avião no exército, nem no exército, e me neves a fazer essa coisa. Então, eu senti-se a melhor andar de avião no exército, e da altura, e isto talvez, se não vá no mercado. Enfim. Havia um problema. Ok? E agora, há algumas soluções. Eu vou tentar me dar os dois exemplos de soluções. Uma solução possível, era que eu leio muito de silenciar. Essa é a opção mais fácil, não é? Há qualquer coisa, a que eu iria, que eu iria dar as contas que eu iria. A outra opção, é que o cálculo está errado. Ou então, que houve algum planetazinho, que eu não via, e que também estava a existir a sua influência segurada, e isto talvez explicasse aquele desacordo. E então, um senhor, que foi um aeroporto do BDE, que fez as contas todas, como se eu fizer as contas, e disse assim, mas houve um outro planeta, que era naturno, vou-lhe chamar naturno, com uma certa massa, que ele calculou, então, eu vou conseguir explicar tudo. E se esse planeta existir, vocês vão vê-lo, neste dia, 25 de setembro, de 1876, este plano. E um senhor, que é um telescópio, olhou para aquele ponto que ele viria, e viu o planeta. E a carta que ele escreveu, o guerreiro disse, o planeta, vocês vão ver isto em francês, mas o planeta, que vai sempre, o qual vai sempre com a existência de mim, realmente existe, ou se voeu realmente. É uma coisa fantástica. Os jornais franceses, na altura, diziam, que o guerreiro, o óbvio, e descobriu planetas com planetas. Então, as contas, eu gosto disso. E, já agora, eu acho, apesar de ninguém falar sobre isto, eu acho que este é o primeiro exemplo de matéria escura. A ela, eu não sei explicar o fenómeno, não sei se a queria estar certo ou não, então, o que eu digo é, vale a porcaria, por mais estratégia, ah, se não existe uma matéria escura alguma, isso fica tudo. E existem muito mais exemplos de matéria escura. Um deles, é muito recém, em 2016, por exemplo, a somar-nos da NASA, já vem, não, não, já vamos a entrar, enfim. Mas disseram que, é capaz de existir um planeta novo, que explica o movimento de alguns, de seis da vida, meteorólogos, na vizinhança do sistema solar. E para esse planeta explicar tudo, ele teria que ter uma massa de cerca de dez vezes a massa da Terra, a um período de 15 quilates, é uma órbita muito ecalítica, ok? Então, em 15 anos, é difícil mesmo nos ver. Não é? Mas se eu insistir, eu explicaria, de uma forma muito melhor, aquilo que nós vemos. Um outro tipo de matéria escura, anda por aqui, à volta a 15 anos ou mais. E a forma, a razão pela qual nós achamos que ela existe, foi a seguinte, nós começamos agora, a fazer este jogo, que fizemos para o sistema solar, que fizemos com galáxias. Isto é, a gente pegava um galáxias, aqui uma, começava a ver a velocidade, a medir a velocidade das estrelas, à medida que ela faz o sistema solar. Isto seja de usar a Lei de Newton, o que a Lei de Newton iria dizer é o qual, relativamente fácil de fazer, segundo os livros. A Lei de Newton diz que a velocidade deveria, pelo menos um dos livros, mas, diminuir a distância. Não só tens de ver, é verdade, mas diminuir. E o que as pessoas começaram a ver, é que é alta, e o mais, apesar de não é sempre bastante. Não é? E agora, mais uma vez, a explicação mais natural, é que existe então, uma forma de matéria, que eu não vejo, que faz de uma redução, em vez de uma redução, não tem que ser constante. Estou vendo que tem de ser uma distribuição muito peculiar de matéria. Ok? E hoje estou a dizer isto, eu podia falar-se uma verdadeira, sobre alguns primeiros, etc. Mas a razão que não estávamos a dizer isto, é porque é muito importante, mantermos uma rede aberta, e não passar as obras, a gente sabe tudo, mesmo as coisas mais importantes e as políticas, que são como é muito básico. E em 2017, ainda andamos a dizer, ah, matéria escura, sim, eu tenho o jogo dos 100, é uma partícula que não interage, é uma adição, é um campo escalar, etc. Não sabemos. Existem outras teorias por trás, uma delas diz que a teoria de linda tem de ser ligeiramente alterada quando as acelerações são permitidas. Portanto, existe um princípio visualário, e é interessante se um aluno, um dos nossos alunos, daqui a alguns anos, consiga-se realmente vir com um modelo sólido e explicar-se a relação do trabalho. Portanto, neste momento, estamos a ver o que está a sair. a partir de uma parte de dentro, aliás, não é uma parte de fora do sistema solar, mas a parte de dentro. Acho que a maior parte de vocês a fazer isto. E o problema é que a maioria é um mercúrio, porque o mercúrio está muito perto do sol, tem uma velocidade maior que os outros, e o que as pessoas usavam a ver era que já agora tem uma trajetória elíptica, e a ponta final dele começa a rodar roda com os outros. E acontece-se que este giro não era exatamente previsto pela autoridade dele. E claro, o que é que nós íamos propor se um achou que me dissesse isso. Eu iria propor, ah bem, se funcionou com o narco tem que funcionar com a minha história, e existe uma outra maneira. E a tal problema era o bocânico. Foi proposto pela mesma pessoa que falou o bocânico, e falou que era, olha, existe um bocânico que eu não vi, e olha este maestro. E eles faziam olhar ao bocânico há anos e anos na realidade, até que percebemos que este giro não era a matéria escura, era a teoria escura. Foi a teoria que teve que ser mudada, e teve que dar a teoria da existência. A teoria de Einstein não é a matéria escura, ou seja, é muito mais simples. Bem, é muito mais simples conceptualmente. As equações são muito mais complicadas. Mas, na verdade, a teoria de Einstein não é a matéria escura, mas, na verdade, a teoria de Einstein não é a matéria escura. Mas, antes de ver o meu efeito, vocês vão-me pôr o meu conteúdo e baixar o águas animais. É isso que eu digo. E o que as equações vão fazer para vocês é resolver o lado esquerdo que me diz como é que eu estou a distorcer a geometria de espaço-terno. O que o Einstein fez, já que este princípio, esta observação, não soltava-me a direcção dos igreos e os igreos e os igreos. O que ele fez foi elevar esta observação ao princípio, a que eles chamam de princípio da integrância. Ele diz, eu vou formular uma teoria, eu vou pensar o que é que aconteceria se, realmente, por necessidade, com toda a precisão possível, todos os corpos que eles têm. E há uma quantidade de coisas tontuosas que resultam disto sem ter de fazer contas com aquela autoridade. Deixem-me dar punição. O punição é o seguinte. O que a gente tem que vir da equivalência, contudo, cai com a mesma velocidade na gravidade. Vocês podem pensar em evolucionar-nos sempre. Vamos imaginar a primeira coisa a uma formiga. Põe-me aqui em cima desta caneta, ok? E cai o fenômeno forte. O que vocês vão ver é que esta formiga vai olhar para esta caneta e ela se repouso. Mas, esta caneta, por qualquer outro objeto, se esta caneta estiver a cair na gravidade, como tudo cai ao mesmo ritmo, esta formiga que está aqui não sabe sequer se as coisas estão aqui e estão moradas. Portanto, o princípio diz o seguinte. Uma das coisas do princípio diz o seguinte. É completamente impossível eu distinguir um observador que esteja a cair na gravidade de alguém que seja um dos convins do universo para a profissão do universo. É impossível o possível. O Silvio Herói me fez a experiência. Eu poderia ver as histórias, mas por lá, há anos. Isto é muito mais. Então pega o avião, e ele pega o avião, desligam os motores a uma certa altura, de forma que ficam em quebra livre. E larga o avião do avião. O avião do avião do avião foi, caramba, uau, realmente, o avião do avião do avião do avião. Ok. Isto é o de um momento depois o mais, mas na realidade há outra coisa aqui mais profunda. Deixa-me tentar olhar para essas coisas. Eu vou fazer uma espessagem, não há quantas de uma foto. E a espessagem é assim, eu pego um laser, este laser, e vou-me pôr no vídeo do link 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 do link. E de seguida, alguém corre o vídeo do link do link do link do link do link do link do link. Mas não, mas não vai entrar no link. Pois vamos, então vamos olhar primeiro para aquilo que eu vejo e eu estou em cada link da cavidade. Eu vou enviar um laser e vou enviar-lhe este laboratório, assim, 2 ou 1. E, talvez, como o princípio de equivalência me diz que, na realidade, eu estou num espaço vazio nas forças de luz, o que eu vou ver ao face de luz é isto. Eu saio deste ponto e chego no ponto, ou na parede ao conceito do laboratório, que não acontece a questão. Concordo ou não? Não. Não houve hipóteses porque, ao final de contas, o princípio de equivalência, se fosse, não, obriga a custo de vista. Mas se eu olhar do ponto de vista de alguém que está na queda, ele está na queda aqui, não é? Então o que essa pessoa vai ver é que eu faço o laser, mas o valor cai, e entra no intervalo de tempo, o laser sai daqui, e o intervalo de tempo de laser vai chegar à parede ao próximo, e o valor cai. Agora, eu vejo-o aqui. Ora, a única forma de eu, que fiquei aqui no livro, fazer uma afirmação que é consistente com alguém que está na terra, ver, a única saída da lógica é que a luz caiu, concorda? E, na realidade, aquela experiência, aquela experiência da distribuição de São Toméia, o museu de Águia, a única coisa que fez foi isto. Testou o princípio da equivalência. E como é que testou? Bem, não havia ocultores, mas havia outra coisa. Havia pistarelas aqui. O percurso das estrelas cai, enquanto está na terra doce, ao pé do Sol, e foi isto a distribuição dele. Reviu quanto é que ele os viu, enquanto que ele já era nas estrelas, que há no momento de falar o que é, até a oculto da observação. Conclusão, a Einstein está sendo a século, e a gente vai dizer o que é, a luz caiu. Se vocês fizerem este assíno que vos disse agora, e leva dois minutos, não com um laser assim, mas com um laser na vertical, vão haver uma outra consequência. E a consequência é só um fruto e algo que chama efeito tópico. Há uma fonte de som que se esteja a proporcionar a manifestar, a frequência, quando vista por vocês, muda. Portanto, isto é, se eu estiver, vocês vão ver uma frequência mais gerada. Se eu estiver a proporcionar, vão ver mais aguda. Se imaginarem agora, por exemplo, esta expressão de um valor que não vou conseguir. Ok? Mas se imaginarem, a única saída lógica, que é quando eu disparo esta coisa para o teto, a frequência, de algo diminuído, isto é o disparado pelo chão, a frequência contra. Efeito tópico, a gente chama isto de desvio para o primeiro. E este desvio foi medido. Foi medido nos anos 60, e há a esperança do... Segundo em nós, falo-me direto. Ele só fez isto. Ele só fez isto. Falou-se a um laser de uma torre da arma para a outra, de um nível para o outro, e viu quanto é que a frequência variava. É muito simples. Mas se vocês pensarem na frequência deste laser, este laser, o tic-tac da onda, as cristas desta onda, que são mais aguda de uma lógica. Portanto, o Einstein, que muitos outros perceberam, foi, se isto acontece, então é necessário que os lógios que estejam em alturas diferentes, tenham ritmos diferentes. Então, há outra saída. Eu posso sempre usar o exemplo de uma fotógrafa. Não sei se isto é. Isto é estranho, que foge completamente a nossa experiência. O ritmo altera-se muito pouco. O que vocês ao verem é que quem estiver em gravidade forte, tem o tempo de correr devagar. Por exemplo, se eu tivesse em gravidade muito forte durante os vossos 10 anos, e depois nos encontrássemos, eu provavelmente só tenha me conhecido na arma, e vocês aves de mim. A arma tinha que estar em gravidade muito forte. Muito forte mesmo. Vamos-vos dar uma coisa na mão, uma comparação. Eu gosto muito da minha experiência com os americanos, que era com os armas. Aliás, eu também tive esta experiência, até que eu conheço ela. O que eles fizeram foi o seguinte. Eles compraram 3 relógios atómicos. E eu penso, ah, não é tão bonito. Até nem que eram 100 e tal, mas eu, se calhar, hoje não vou ter. Então, 3 relógios atómicos, deixaram um relógio em casa, puseram um relógio na carrinha, mas, na verdade, estavam dois em casa. Um era a diferença. Dois de dois. Um, puseram na carrinha, saqueu, toda a arrugada, com fios, e foram passar férias acima de uma montanha, durante os dias. E a ideia da qual? Pois se algum tempo corre mais depressa em uma habilidade fraca, o relógio que foi na carrinha devia estar ambientado em relação ao vossos da casa. E é o que estávamos fazendo, o relógio também é super preciso. Então, elas vinhas são estas. E este é, basicamente, o relógio que foi à montanha, o azul, e este é o relógio que foi em casa, e a ver dá as suas vossas referências. Ok? A previsão, o resultado que eles obtiveram é de ordem de 9 segundos, a referência está muito pouco. Ninguém em uma vida diria isto. Muito pouco. Mas concorda exatamente com a previsão da teoria. E isto é só príncipe de equivalência. Só que não há contas nenhumas na verdade. Portanto, é importante isso que você vai fazer. Só esta coisa, que os homos é descaídos da plataforma, lá é claro que o tempo corre de forma diferente em gravidade. Ok. E isto acaba com a minha primeira parte, que eu sei que o Sérgio já sabe que tem tempo para dizer. É claro. Mas eu ainda tenho muito para dizer. O que eu gostava de ver agora é as situações extremas. onde é que a gravidade é muito forte, então estes efeitos todos é exponencial. E era isso que eu gostava de começar a discutir com o vosso cara. Onde é que a gravidade é muito forte? O que tu vai dizer? Bom... Out calls... Foi assim. Aí ela pegava um planeta que este planeta tinha . For pleasing... ... Tinham todos o mesmo raio. E então, o ponto é, ok, eu tenho planetas todos com o mesmo raio, mas a massa do planeta vai aumentar. Então o Vitório faz a experiência, pega uma caneta e atira a caneta ao ar com uma velocidade de 10 metros. Uma velocidade fixa, eu faço isso, ok, faz esta experiência em todos os lados. E o que vocês vão ver do lado é que, por uma massa está aumentada, a força com que este planeta está atraído, este objeto é cada vez maior. E portanto, a altura que este objeto sofre, a altura máxima, vai diminuir a medida que a massa é maior. A diferença pensada que alguém fez antes dos outros lados agora é assim. Ok, então, qual é que é a massa do planeta para a qual, por exemplo, eu nunca consigo tirar a caneta do planeta. Ou, bem, veja por isto de fora. Qual é a massa do planeta? Existe alguma massa do planeta para a qual nem sequer esta luz conseguiu sair do planeta? Ela, eventualmente, tenha que contar com o planeta. Esta massa existe ou não existe? Ela existe. É isto que eu vou chamar o brato de Newton. Isto não é o brato de Newton em geral. É uma estrela negra em teoria de Newton, ok? São conceitos ligeiramente diferentes. Estão a ver? Na teoria de Newton, se eu desmanar este laser, neste planeta aqui, ele ainda recorre uma certa distância. É a concentração energética, por exemplo. E depois volta para trás. Na teoria de Einstein, essa é a diferença, ela faz isso. Na teoria de Einstein, como o tempo corre tão, tão devagar, à superfície do planeta, eu nem posso mirar este laser, que a frequência diminui tanto, imediatamente após o quadro de Newton, que nunca chega em outra forma. Está uma grande diferença. A luz vai e volta, ela simplesmente vai perto da energia. É um desvio para o tamanho infinito. A existência que ele sabe, que eu vos descrevi agora, como o professor. Na realidade, era um artigo por céu desta pessoa, João Nietzsche. Aliás, era uma coisa interessantíssima. Ele criou, como o Vênix, desenhou a primeira expensa de Kavlitz, para testar a teoria. Aliás, o Kavlitz era amigo dele. Ele não veio, portanto, ele era como um dos outros. O Kavlitz era um dos outros. E aí, o Kavlitz era um dos outros. E aí, o Kavlitz queria ver se existem essas estrelas, e ainda propunha, a águas de esferro. É uma estrelas tênicas, não é? Para ver o capital de plantas ou um dos outros. E dá o mesmo seguinte. Ele não vejo exatamente a minha espécie na esferro. Diz algo que dizia em mente de frente. Ele pega uma estrelas, um sol, e diz o seguinte. Em vez de eu manter o raio, eu vou manter a densidade, mas vou aumentar bem. Eu não tenho a densidade do Sol, mas eu vou começar a emxão, sempre com a mesma densidade. E ele diz o seguinte. Se essa estrelas tiverem um raio 500 vezes maior que o Sol, a partir desse momento, essa estrelas tiverem. A luz não consegue sair dela de acordo com a teoria realista. Ok? É um artigo tudo interessante. E é que agora nós, que escrevemos antes um artigo para a humanidade, fiz a intenção de fazer um texto. Isto é o título. Nós percebemos que estas soluções existem na teoria realista. E nos anos 70, veio uma surpresa. E a surpresa foi que todos os buracos lindos que nós estudávamos eram os mesmos. Isto é, a teoria de segunda teoria, qualquer buraco lindos que nós temos visto, existem bilhões no universo. Qualquer buraco que exista no universo é descrito por duas ou três quantidades de massa. Se calhar não está a apreciar como o palistreiro, isto é, mas eu já os vou dizer. Três quantidades, e estas quantidades são a massa, a rotação, quando o Brasil vira, e a carga elétrica. A carga elétrica, nenhum estrógeno, o arço físico, não era a sério. Porquê? Porque a maior parte, o universo que nós somos é eletricamente outro. E mesmo que existisse, que nascesse, um buraco negro, que tinha carga elétrica, a matéria à volta, discos de que se chama, estrela, etc. Realmente, os meus bolos sabem. E este é o papo ao lado, que se diz normalmente na faculdade. Não sei se é o papo ao lado, ok? Mas, de qualquer forma, na bala ou lá, eu que não quero certificar, deixem-me certificar os meus parámetros. Qualquer buraco lindos, tem os meus parámetros. Massa e o momento anual. Porquê que isto é estranho? Porque se vocês pensarem, num planeta qualquer, aliás, numa pessoa, vamos pensar numa experiência mais complexa, pensam em mim. Se vocês me quiserem descrever a mim, tem um trabalho pela frente a meus dedos. Bem, tem a massa, tem a adaptação, porque eu posso usar uma barça. Posso ter carga elétrica, mas tenho 10 balas e vários cabelos, tenho dois olhos, tenho o peso das minhas mãos, tenho a forma das minhas mãos, tenho uma infinidade de parámetros. Vocês têm de usar, se me querem descrever o que precisa. Deixe-me dizer, não. Esta é a interesse vaginária de um grande tempo. Com dois parámetros, só. Massa e o momento anual. Vocês estão automaticamente a descrever qualquer parámetro do universo. Isto custou-me uma semana a duas e perceberam a interesse da poluição. Mas é verdade. A segunda teoria, dois grandes questões. Há uma concepção ideal de buracos negros, que eu encontro muito em alguns no Bissau, mas também em alguns da faculdade. E essa concepção ideal é que o buraco negros é que o buraco negros, que é o buraco negros, que é o buraco negros, que é o buraco negros. Mas se vocês fizerem a patina, algumas contas podem, e devemos fazer à show, com o alunos, para vocês, com o colegas, que eu faço pela hora, para convencer. A primeira continha é que, reparem, se vocês têm uma massa fixa, vamos pegar isto aqui, ok? Eu quero pegar este laser e já estou ao longo daquilo. Vamos lá. O que é que eu tenho de fazer? O que é que eu tenho de fazer é tornar a gravidade deste laser que é muito grande. Na superfície, pior. Lembra-se que isso é a definição, não é? Se eu não sabe, eu uso a superfície do laser, então não pode escapar. Portanto, eu tenho de tornar a gravidade à superfície deste laser muito grande. Como é que eu faço isso? É pôr esta massa num tal, num estilo muito pequeno. Pronto, o que eu tenho de fazer é esmagar isto. Então vamos esmagar isto. Luís Maruíste, tenho de esmagar isto de ledre, esta lava menos, não sei, não me recomenda. Mas é muito, muito pouco. Isto vai ficar mais pequeno que um eletrônico. Ok? E aí eu tenho de marcar isto. Mas repara, a fórmula, todas as fórmulas que nós fizemos no dia do dia da Terra, diz-me que a força porque isto atrai a cadeira, depende da distância à cadeira. O facto de eu ter esmagar isto, torna a gravidade à superfície do objeto mais forte. Mas a força porque ela atrai a cadeira é exatamente a mesma. É exatamente a mesma. Eu vou atirar também. Não é? Portanto, álcool número 1. Aquela cadeira, nem se quer ter forma de saber se esteja com um laser, você está com um braço negro. Pelo menos, se tivermos aprendizmente. O ponto número 2 é que é ainda mais difícil cair num braço negro do que num objeto normal. Estão a ver? Vocês estão ali mesmo disto? Acertar isto começa a ser muito complicado. Não é? E na realidade é exatamente nada. Nós não estamos a caírem no sol. Ou melhor, estamos a caírem sempre com os aeróbicos circulares. Se vocês quiserem atirar a água do sol, tem que apontar. Se essa coisa tiver agora 3 km, que é um braço negro para um ácido soltano, tem que apontar-o muito precisamente. Ok. Então, na realidade, é mesmo que há 10 anos, ou 15 para cá, nós percebemos que 100 muragos negros fazem a minha vida. O Universo é um ciclo muito mais chato. O que muragos estão ali estão ali. É trazer a matéria de estrelas ou de estrelas mortas, de cares, 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 de cares de cares de cares, de cares de cares de cares de cares. Então, é uma das coisas que os braços vêm fazer com nós. É verdade que vocês entendem tudo. Mas a maior parte deste material, na realidade, é injeitado para fora, e faz com que há essa vida. Faz com que há esta vida. Faz com que há estrelas. Não só elas não são maus, mas elas são bonas. E agora a pergunta é, como é que o Buraco de Lemos nasce, se são a sexta ou a sexta? Ninguém numa vida vai conseguir jogar isto, até ele ficar com um tamanho 0,8, 20, 0,1, vai ser um Buraco de Lemos. Portanto, como é que eu formo o Buraco de Lemos? Nós isto percebemos mais ou menos bem. Eu consigo formar o Buraco de Lemos se eu tiver estrelas e se elas forem suficientemente as mentiras compactas. O Buraco significa a gravidade na superfície, que é forte o suficiente. Deixa eu colocar uma experiência que foi feita há cinco anos atrás, no Instituto Albert Einstein. E a diferença é a seguinte, eu pego em duas estrelas neutróides, são estrelas, são estrelas, são estrelas, existem já, os neutróides, e vão pô-las em torno de uma outra. Isto é uma estrela, isto é, o tempo aqui vai se abrir em milissões, e as cores são densidadas, por centímetro puni, são extremamente densas. E vão pô-las da mesma forma que o sol e o sol e o sol habitaram muito bem. E vocês vão ver coisas interessantes. A primeira é que manejam-se. Manejam estrelas neutróides. Vão ver, deixa-se lá atrás e começa a puxar pela tela do céu. Então, a coisa fica a desfixida, está a ficar desfixida, o espaço tem que estar todo a oscilar ali, se não teria que estar para oscilados. Porque eles só vão perder energia, já vão ter que mexer, e mais tarde ou mais tarde, o pessoal vai perder energia, vão ter que chocar. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, está aqui, está aqui lá, é só que eles começam a tocar a tédia uma para a outra. Então, a tédia já chocaram agora e sempre que eles sigam-nos. É uma massa solar, um sol, num raio de 10 km, e a sucesso para este plano são milisseguros. Se o cara não possam ouvir uma coisa grande, é uma condição de bateria. Pá! Ao fim de alguns milisseguros, quando vocês têm os deixos de terceiros, que são muito passivos, não é? Se vocês pegarem uma colher de chá e aquele material, esta colher de chá pesa tanto para a sete de terceiros. Portanto, não é material internacional, mas ele existe, assim que sabe que existe. E a conclusão é, quando pegam nestas estrelas, estes espaços, o que elas fazem no universo, as pessoas estão isoladas, mas sempre há estrelas baixas enquanto há outras, ficam aqui no mínimo de estrelas solar, e formam os espaços. Portanto, eu sei formar uma colher de chá. Mas, na verdade, até sei que eles existem, ou pelo menos, eu penso. Desde há 22 anos atrás, uma equipe ao mar, começou a tirar fotografias ao centro de galáxia. Isto não é fácil. Portanto, nós simplesmente estamos ao longo de lá. Portanto, existe muita matéria entre nós e o centro de galáxia. Mas eles usaram uma certa maneira toda, muito específica, e conseguiram começar a fotografar, as estrelas estavam ao longo do centro. E depois produziam uma educação. E o que vocês vão ver, que é o domingo 11, é uma estrela, por exemplo, da galáxia. Vocês vão ver, que quando seguem a função ao longo de 22 anos, estas estrelas fazem aquele produto visto. Além dos eventórios, ou do e-ticket, ok? Mas a parte estranha, se vocês não está olhando para a página, e aí não é esse texto que não vai dar. Então, os votos vai buscar o salvo do centro. Aliás, só tem um. Ao ver, todas estas empresas do salvo do centro, vai ser cada um produto em um número. E se vocês tiverem a contribuição, e esse conteúdo tem que ter uma massa de cerca de 4 milhões de sólhos. E é completamente livre. Pronto, a explicação mais simples, até ao momento, em 2017, para aquilo, é um buraco dele, e um super crescido no centro da nossa galáxia. Já houve outras tentativas de explicações. Durante 5 anos, as pessoas mataram-nos a tentar dar as explicações alternativas. Ah, se calhar é mesmo 4 milhões, um buraco dele com 4 milhões de maças tolares, mas se calhar existem 4 milhões de estrelas. Não. E pronto, as ações curtas. Isto tentou-se. Mas se vocês tiverem 4 milhões de estrelas naquela regiãozinha que está aqui, de semana a semana, uma delas é injetada. É só uma pancina alternativa. Semana a semana, uma saia disparada. E como nós nunca temos nada disso, a explicação mais conservadora em 2017 é que isto é próprio. Portanto, pelas formas, eles existem, e eu gostaria de acabar a minha palestra com porque é que eu estou aqui hoje a descrever buracos deles. E a razão que nós entendemos, nós, ao humano, que conseguimos ver buracos deles de uma outra forma. Eu vou dar uma historiezinha muito concisa, visto que eu acho também uma lição importante aos ouvidos, para os dois, de certeza é, e para mim, está lá. E isto aqui, eu vou falar sobre uma coisa que se chama ondas reflexionais. Que não é nada mais nada menos do que a entidade que transporta a informação sobre a realidade. Ok? Ela tem que existir, porque a relatividade estrita já nos dizia que existe uma necessidade máxima de propagação de informação. Portanto, se vocês agora pensarem na granidade deste laser e aquela bandeira, quando eu faço isto, tem que haver algo que liga à cadeira, olha, é que ela está se mexendo. Como nada se propaga nos Estados Unidos, resta-me. Eu vou chamar esta coisa, que tem uma certa possibilidade, que é a onda gravitacional. É só isso. O onda gravitacional é só esta entidade que eu tenho caráter de onda. Então, olha aí o que acontece, que é gerada de caráter de falsos. E eu vou falar que vou usar ondas gravitacional. Estas ondas foram previstas pelo Einstein em 1916. Era uma consequência na periódica. Ok? E durou 100 anos, até as atividades erradas, eu acho que é uma divisão que eu conheço, de uma previsão teórica, pelo rumo século a ser demonstrada. E de um rumo século, com uma das atividades possíveis, que eu acho que é muito instrutível para pessoas, de uma visão modesta. Porque passaram alguns anos, em 1936, o mesmo Einstein envia um artigo para uma revista, que é muito conhecida, que é physical diffuser, onde ele realiza as situações, e gera a conclusão que afinal, elas não existem. Ok? Ele luta gordo e fica com um senhor, que é uma luta pulosa, e diz, olha, eu pensava que elas existiam, mas eu tenho que fazer umas aproximações. E depois, nesse artigo, eu não faço aproximação de uma, e olho elas ao seu lado, onde elas existiam. Mas infelizmente o Einstein, ou infelizmente o meu Deus do Einstein, naquela altura tinha começado um processo de raciocistas, que é obrigado a cada artigo que eu submetia, até ali, as pessoas eram de género, portanto, faziam um artigo e vieram publicar o meu artigo. A partir daquela altura, mais ou menos, eu escrevo um artigo e ele também publicava. e eu leio nada para algum colega, que eu não sei o que é, para ler e ver se é tudo bem. Então, a ver, ler o artigo e mais, não tem que saber doante-se. E, especialmente, a gente vê um erro. E acontece com algum senhor, que a gente sabe hoje em dia, desde as hipótese que ele foi, que leu e viu um erro. Era o mesmo de evitação, basicamente, mas que tornava tudo aquilo de errado. E ele disse, olha, então, este amigo tem de ter tudo mais doante-se do passado. E o Editor diz o seguinte, olha, o artigo não posso publicar, a não ser que queira protegir isto. O Einstein não estava ligado a um não. Então, respondendo de uma forma aritmática, ele diz o seguinte, não vejo atenção para perder tempo para ganhar os falsos árbitros, ok? E nunca mais na vida submeteu a fios para a Europa, nunca mais. Passados 15 anos, ele percebeu-se que realmente está aplicado. Nós estamos a ver, neste momento que eu era o Einstein, neste tempo todo, a credibilidade desta lei, a desistível dos anos de processo, afundou-se. E isso explica, a sua empanho, que é que eu tinha um hábito 100 anos. Mas enfim, o Feynman, em 1856, Feynman e outros, insistiram, não, elas têm que desistir, não vão fazer experiências. As pessoas começaram a fazer experiências, e construíram, então, o seguinte, isto já está há 20 anos, construíram um aparelho, um bocadinho, um bocadinho, dois braços assim, em L, ali, que se chama Slime, e o aparelho, a outra coisa que ele faz, é o seguinte, tem dois espelhos terminados, no extremo, eu não destes braços, eu não tenho a partir, e quando vem a onda gravitacional, como é uma força, o que a onda gravitacional vai fazer, é fazer andar o espelho, ou dar, mais ou menos, o comprimento deste braço. O que a experiência faz, é só ver qual é a nossa partida deste braço, é só isto. É uma coisa muito complicada, porque a mídia, quando a onda passa, os braços deslobram-se, 10 elevado a 20-25 metros. A tal vez é problema de um, óbvio a 2 a 0,5. A primeira visita, a onda a gente viu isto, em setembro de 2015, chegou a primeira onda que nós vimos, ela foi em 2017, e a onda foi gerada, e outras gravitacias são geradas por qualquer coisa, esta onda em particular, foi gerada por estes três braços de uma vez. Um com cerca de 30 massas solares, o outro não se tomaram lá com uma massa de 33, ou um projeto de 25. Isto é um proteome produzido com rigor, isto é, são as minas massas, toda a informação reproduz o que a temperatura está em sempre disso. e a informação que vocês conseguem ver as cestelas por trás, estes são os últimos milissegundos da vida destes dois braços deles. Fico com a gente. Vocês veem a reflexão da luz, aquela coisa que o Edwin também viu, é isto que a gente está aberto tudo. A luz das cestelas muda, pois o espaço é completamente curvo e é binário, então, ao vermos, o que a gente vê de fundo, faz uma massa discosa. E viram-nos comigo, formam-nos para aquilo, e neste processo gerou-se as tais ondas edificacionais, as tais coisas edificacionais, que nós vimos na terra também. O sinal, que há um dos telas jornais, um jornal de New York Times, era este. Eu vou acabar, talvez com este slide, porque eu gostava de insistir em algumas coisas, mas estas coisas estão, que é muito complicado para mim e para vocês, para todos nós, descrever não só a importância, mas a doença de qualquer coisa com este. Mas já vamos dizer o quê? Isto é o quê? Isto é tempo, o eixo de X, ok? E, ao curar o eixo de X, diz-me só quantos braços estão a mexer. É uma massa platica, portanto, não é em metros, é quando é que se mexe a dividir pelo número dentro do braço. O braço tem 3 km, portanto, eu venho e falho, e o cheiro, desde lá, andamos em um metro, e eu ando lá, ando em um metro, mas é só isso, ok? Então, o que é que acontece? Eu tenho os dois e quatro leis a fazerem isto, estão a gerar ondas gravitacionais, mas como ainda estão afastados, elas são baixas, portanto, esta formação ainda é relativamente pequena. Mas o sistema da poliologia tem de se aproximar. E quando vocês fazem encontros, vocês veem, quando os corpos são muitos juntos, a frequência é maior, certo? E então vocês estão dizendo, esta onda começa a ter uma frequência maior do que esta. a frequência é a frequência ambiental. Como estão mais perto, a velocidade é maior, a gravidade é maior, a amplitude das ondas gravitacionais é mais forte, portanto, a distância dos braços se mexem é maior. E então, a amplitude aumenta e a frequência é maior. E neste ponto, o living, que lhe há um horário-horário-horário, e o horário-horário começa a falar, é tipo o símbolo de igreja, relaxa e acaba. Agora, porquê que é complicado alguém, alguma vez, dizer um dos textos, porque nós temos 200 anos, que foram 300 anos, de fotografias de Júpiter, de galáxias, por exemplo, da Terra, na Lua, etc. e é algo que no nosso olho, está ambiental, e na nossa vida inteira. Portanto, eu sei imediatamente interpretar fotografias de visão. É extremamente comunitário. eu olhar para aqui, o não-professional olhar para aqui e dizer o que é que é isto? Pois o meu sonho, e eu acho que isto vai tomar realidade bem mal, é que todos nós, os nossos alunos, os nossos alunos, os pais, olhem para isto, e vejam exatamente aquilo, que eu vejo uma superfície de amor. Ah, lá, talvez seja parte deles. É isso aí, fica mais a escola, não é? Mas, obviamente, requer um exercício, mas é um exercício útil, porque, aliás, é um exercício útil, porque o que a gente está a fazer daqui? Começamos ao lado, ainda não sempre, nós estamos a abrir um outro canal de comunicação com o universo. de comunicação com o universo. Há uma boa analogia que alguém fez, há uns anos atrás, eu não concordo a discutir, quando estava a ser entrevistado, a deveria ser, há cerca de anos gravitacionais, quando estão assistindo vistas ainda. Ele disse o seguinte, ver, detectar estas anos gravitacionais é tão drástico e tão revolucionário como alguém ser surdo a vida inteira e de repente conseguir ouvir. É extremamente complicado para mim imaginar isso, mas se tentarem supor se não fosse um lugar de alguém que não consegue ouvir durante muitas vidas e de repente ligam o canal auditivo, é óbvio que não vai acontecer no início da confusão. O que é isto? Eu sei, então, o que é isto? Eu não sei tanto confuso, quero desligar isto. Mas, mesmo assim, ah, é raro, isso é possível começar a ver que de grandes graus, o semestre é possível dizer qualquer coisa. Portanto, é uma nova forma de interpretar o nosso universo de realidade. e daqui a 100 anos, deve-se informar onde vai ser a forma de lidar no processo de percepção. Eu acho muito importante. Obrigado. Muito obrigado, Zidoro. Para este espetacular representante da cidade. Eu iria dar a palavra para vocês. Temos agora tempo para alguma discussão, para perguntas sobre o que acabaram de ver ou coisas que fazem para a vossa experiência enquanto professores. Portanto, estejam à vontade para agora fazer uma pergunta. O que eu queria saber é, como é que foi possível determinar a origem dessas ondas gravitacionais? Aqueles buracos negros, como é que seria? De onde vinham? Uma grande pergunta. Uma excelente pergunta. A resposta é simples, se não existem no YouTube. Deixe-me jogar. Até que um slide, o meu cheiro já estava a olhar para mim, a dizer para lá. Mas o slide dizia o tipo de coisas que eu consigo ver neste lugar. Olha aqui o sinal. Estas são as quadras dos buracos negros e o correspondente daquele sinal, eu consigo ver o sinal. E eu pus aqui uma lista das coisas que um sinal consegue ver só olhar para o sinal. Como é que a gente vê, por exemplo, onde é que o sinal veio? É a triangulação, tal como os GPS, ou as teléfonas, etc. A ideia é muito simples. Com um detector eu não consigo ver nada, mas na realidade nós temos dois. Estes setores que eu mostrei aqui, na realidade existem umas cópias separadas por 4.000 km. uma das soluções aliás e outra de 9. Mas a ideia é ver o quê? É ver qual é a separação entre a chegada do sinal a este e este. O que é que isso muda? Bem, isso está num anel do céu. Pois é, vamos imaginar que o sinal chegou ao mesmo tempo a este, Na realidade, há uma ou outra, eu consigo ser um bocadinho mais preciso, porque os detectores são mais sensíveis a binárias que estão de face para nós. Eu consigo restringir um bocadinho da área no cérebro, mas para responder, esta é a forma que eu consigo começar a localizar no cérebro. Dois dão um anel, três começam a dar uma precisão maior. Na realidade, há um detector, a Itália, que é o Virgo, e há um que está sendo construído na Índia, outro que já foi construído, e quando nós tivermos três ou mais detectores, a resolução do LAR, neste momento, é muito pobre. Vai ser a sensibilidade do LAR dos 5 gradianos. Portanto, a gente vai começar a conseguir ocupar mais ou menos tempo. Mas é só o termo isso. A CIDADE NOVEMO A CIDADE NOVEMO O que é que vocês têm mesmo? Ok. Uma boa pergunta, aliás, é a primeira que eu queria começar, que é, tal como não querem escuro, e ela ajudava a ter uma conversa. Tal como não querem escuro, há muitas coisas que nos sentem, como sendo dados. A CIDADE NOVEMO É uma coisa interessante, é que é porque, psicologicamente, dá uma barreira, a casa de se cria, porque alguém vai me dizer que é um BROC-DELE. E então a gente já me questiona. No caso dos BROC-DELE, é ainda mais interessante e até heróico, porque... Eu sou um chaco que eu falei da decisão de trabalho. Mas, qual os BROC-DELE, são os BROC-DELE? Como resultado daquele outro lado, isto é hoje. Foi de um senhor, de seu lado, chama-se, é que foi de uma HALLA, assim, assim. Havia um senhor muito famoso, que era contra este BROC-DELE. Ele achava tanta beleza como que iam produzir estas bestas horríveis que eram BROC-DELE. Mas ele achava que havia um organismo que ia produzir isso. E então, até os anos 50 e tal, ninguém sequer se atrevia a trabalhar em física de BROC-DELE. E isto é o quê? Nos anos 60, às vezes começaram a dar lá por fora. Havia satélites que começaram a ver acontecimentos com energia enorme. Explosões enormes. Que a gente não conseguia explicar. A única forma de arranjar tanta energia era haver sítios onde a gravidade era imensa. E esses tipos são apenas caras que já existem. Portanto, de repente, a partir dos anos 63, se não me engano, a gente passou para o lado oposto, que é... Ah, tem que ser um braço negro. Qualquer coisa que tenha mais do que três massas solares e que seja discurso, para nós, que usamos automaticamente a ser um braço. Ok? Que também é uma coisa meio dictatorial. Para responder à pergunta, nós não sabemos que isto é um braço. O que nós sabemos é que é um objeto compacto. Como é que a gente sabe o que é compacto? A gente sabe o que é compacto. Se vocês olharem para isto. Isto é um braço de objetivos. Uma conta que vocês podem fazer até com os alunos. Já que eu não desenho o eixo. Isto são 0 por 25 segundos. Uma conta que se pode fazer com os alunos, que é muito linda, é ver... Ah, eu tenho aqui um fenômeno que está repetido. Se eu admitir que a velocidade que eu estou aqui a ver é o estado do luxo, que é o máximo possível. Portanto, estão a ser considerados. Vocês vão conseguir calcular o tamanho máximo desta região. Estão a ver? Verem quanto espaço é que a luz se propaga neste intervalo. Ok? Vocês estão a sentar. Portanto, se fizerem essa conta, vão ver que esta região é no máximo 10 vezes maior do que aquela necessária para os objetos ambientais. Mas tem que fazer um bocado no fundo, nos interesses. Portanto, é... Já, eu vou usar as mais palavras de hoje. Mas, há um... Eu até posso apresentar agora, se quiser. A computinha diz o seguinte. Nem é preciso o computador do poderismo ao olho, ou seja, estimam a frequência da região, estimam o intervalo, o espaço máximo que eles vão ver. E vocês vão ver que o objeto que está aqui, o objeto final, tem cerca de 60 a 100 massas soais. E ocupa no máximo as 300 quilómetros. Ok? Portanto, não há nenhum objeto conhecido, nem nenhuma estrela, que nós conhecemos, que tenha mais do que 3 massas soais e seja tão pequeno. Não existe. E portanto, esta é a resposta. É uma resposta que pode. Caramba, salvo! A minha ignorância, lá não vai dizer que é um bocado no meio. Então, o que nós estamos a fazer hoje em dia, é tentar perceber o que é que aconteceria, se, em vez de ser um bocado no meio, o objeto tivesse uma superfície. Uma das coisas interessantes, que eu não tenho tempo a falar, é que se eu tivesse uma superfície, tivesse um objeto final para uma equipe, então, havia um fenómeno chamado ECOS. Isto é, as ondas irifinacionais vão ser produzidas contigo, e eles deram uma repetição. E há, neste momento, equipas, ao propósito dessa repetição. Ok? Mas é, é, é algo que diz óptimo. Mas há um esforço. Há um esforço, mas ainda bem que fizeram essa pergunta, estamos ainda numa estrada muito primitiva, mano. A gente vai almoçar, ou alguém diz, ora, não tenho a estuda. Ah, não, 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 não. Bom, venho de ser uma imagem de novo, não sei. E, portanto, uma questão que talvez seja apropriada para dar agora aqui. Como é que, enquanto professores, se consegue lidar com a incerteza, com a determinação? Nós estamos, habituados, a falar do processo científico, como por exemplo, um processo rigoroso. E, portanto, como é que se aceita, ou como é que tens de mim? Porque, não sei se as pessoas têm, têm-me dificuldade em assinar aos alunos. Ou seja, se não faz mal não saber, porque é o processo científico. Agora, já agora dá-me todo o tempo que eu falo. Não vou falar. Mas, agora, isto é, para mim, não lembro. É a atitude bem difícil. O que é? É muito fácil eu escolher muito atrás de algo que parece feito, e é a barreira da minha ignorância no aluno. No meu caso, também, leva-se sempre, ao longo de alguns anos, até ter, até de vez em quando, um certo autor interno. Não faz ideia. E se quer ser analisista tu, vai-lhe dar uma cura e diz-te tu. Mas, de qualquer forma, claro, não vou passar sempre a dizer isto. Tem que ter algo, às vezes, em que há algum artigo. Mas... Mas é muito fácil também, que é em outro instante, que é, para qualquer detalhe, que eu não controlo, que eu não sei, que eu atribuo a uma certa oportunidade, escondido. Ah, é nada certo. As pessoas mostraram. Quando alguém começa a dizer, as pessoas mostraram, está aí no meio de mirada. Não é? Começaram a dizer, como é que eles mostraram? O que é o certo é que eles mostraram? E quem é que resistiram é que mostraram? E isto é uma resposta. Ou dizer, oh, foi o X que mostrou. Não é nada, não é? Se tem alguma coisa a dizer, não sei, ou não existe, não vai ser uma resposta. Isto é a minha opção, não é nada. Se tem alguma coisa a dizer, não sei. mas não será uma resposta por uma forma que seja assim. Obrigada pela sua colégio. O que eu queria questionar é que, a nossa tecnologia está virada para nos interpretar a luz. A luz que nos chega, a interação com a matéria. Isto é uma nova tecnologia. Quando realmente, a tal imagem final começarmos a o ouvi, mas neste momento, os sons são quase raros. Não temos por aí buracos, A nossa capacidade para ouvir ainda é muito pequena, o que é que tem que acontecer, previsão de tempo para isto, começarmos a ouvir no final dos mais correntes. Já agora há que ver, isso é uma pergunta fundamental, e na realidade, esta coisa que eu comecei com essa, vou dizer que a agência americana investiu cinco anos, ou seja, foi um perdido, porque sabia que nas primeiras décadas não havia nada, ou houve. Porquê? Há duas respostas para isto, não é? Uma é que não existem buracos negros, ou não existem buracos negros que não poderia gerar essas outras, e a outra resposta é, bem, eles existem, mas o nosso aparelho há de intercâmbio de baixos, por isso eu, eu existo, estou aqui a falar. Isto é, o eu ouvir ou não, vocês ouvirem ou não, é independente, até um certo, do lado de eu existir, depende da vossa sensibilidade, a mim, não é? E, portanto, mas também depende de quantos diretores existem e estão a falar, e nós não sabíamos dessas coisas. Nós, neste momento, temos um controle muito maior sobre isto. Nós sabemos que estes setores, como sempre, vão conseguir ver, por ano, pelo menos dez, quinze destes sinais. Portanto, isto nós temos tudo. Nesta oportunidade, sabemos onde é que podemos vir a ter pelo universo. Nós sabemos que a Europa, que está a construir uma plataforma nacional, um detector, que se chama Alisa, vai levar um espaço, e a razão pela qual vai levar um espaço, se chama Alisa, Ele vai levar tantas dessas coisas, que até nas brancas ele vai levar um espaço. E aí o povo vai ser um verso. É que no seu pedaço, dá-se, dá-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Puro, diga-parce aqui, por único, por exemplo. Eu sei, em cada um mundo do universo, mais ou menos, quantos buracos restam ao proibir, se estes buracos não estiverem uma massa abaixo das cem passas soais. Nós temos, além, buracos super-pacivos, como é que eles estão no céu, 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 no céu. Nesse caso, a nossa importância é praticamente absoluta. Como nós todos os vimos no proibir, há alguns estudos de simulações da evolução do universo que dizem que eu posso ter, entre uma coisão por cento, é cerca de 300 coisões por ano. Há uma verdade, um buracos super-pelo enorme. Portanto, não é algo muito brilhante. Estamos a conseguir um protector, se calhar pode ser um material de dinheiro, mas se calhar não. Aliás, se calhar é de dinheiro, o que é? Pelo menos antes de um limite, o número de vários meus estão a buscar. Bom dia, eu queria fazer uma pergunta. Parece que há dois tipos de buracos negros, né? Os que provêm das estrelas, que eu estou a dizer de si daí há alguns anos, porque há parte do programa. Desta pedra da super-paciva é em buracos. E há alguns buracos dentro dos centros das galáxias. mas fundamentalmente não são diferentes, só têm a massa e outro carácter. Não, os rocos são iguais, aliás, a massa e a proteção. São exatamente iguais, a massa é diferente. Mas até, eu diria que não são nesses rocos. Então, qual é o que mostra para o lugar dos braços negros? Por norte, são braços negros histolares. Não significa que tenham vivido estrelas, eles todos que proviaram, mas significa que têm uma massa, cerca de uma massa de sol a cem massas solares. E cem exemplos. Todos os moracos negros que nós tínhamos visto até 2015, tinham massas abaixo de cerca de dez massas solares. Essa coisa que a gente viu foi completamente estranha, porque eles tinham trinta. Saiu um bocadinho da convenção. Portanto, existem estes, e depois existem os outros que nós vimos, vimos, quer dizer, vimos isto de hoje a aula para eles, que têm um milhão de massas solares até um milhão de massas solares. Mas... Ah, e nós não sabemos se existe algum intermediário. Julgámos que sim. Normalmente, é uma inteligência de coisas. Mas não tem ninguém viu buracos negros com mil massas solares. Viu? Ou seja, ninguém tinha vividiência para estes estrelas. A origem destes buracos negros, nós pensamos que é sempre o mesmo. É uma estrela que colapsou, ou em binárias ou sozinha, por alguma razão, caiu sobre si mesma e formou um buraco negros. A massa deste buraco negros é determinada pela história do exterior. Agora, o que é que isto significa? Significa que se este buraco negros tiver que ser criado num ambiente onde existem muitas estrelas ao pé, com muito gás na terra estelar, ele pode começar a comer, a acreditar a matéria, e pode crescer. Ou então pode chocar com um buraco negros na massa e crescer. E aí então temos dois canais. Um deles, quando a história é uma história bem triste, o buraco negros cai de bala na parte da vidra, e fica com uma massa não muito diferente daquela que conheceu. É o buraco negros atípico. O outro é o milão, que tem sorte ao azar, mas que foi aumentando a massa. Nós sabemos que estes processos existem, porque já vimos os dois, não é? Pode aumentar-se o caso ser simplesmente um buraco negros novo. Mas a evidência que temos, pelo menos em alguns casos, é que mesmo estes buraco negros de 10 massas solar já estão aqui há primeiros anos. Portanto, a origem aceita é que vem tudo isto de elas. Há ali um outro mecanismo que foi proposto pelo Stephen Hawking, etc, há alguns anos, que sofreu... Como é que vocês me ouviram? Uma revisão. Não, ficou mais interessante. O outro lado. Não sei o que você sabe. Que era, em vez de ser uma estrela que cai sobre si mesma, pode haver um mecanismo no início do universo, no início do universo nós pensámos que é muito homogéneo, mas que depois existem algumas flutuações quânticas. Flutuações existiam tudo, não é? E que essas flutuações podem ter sido de tal ordem que levaram a origem a um buraco negro, sem ele ter formado, sem ele ter vivido uma estrela. Nós sabemos estes buracos negros polimpiais. A massa destes buracos negros polimpiais não se sabe muito bem. Era qualquer coisa dentro da massa da Terra, 10 ou lá de 10 quilos, ou uma série de estrelas pequenos. Eram buracos negros muito leves, pequeníssimos. O problema destes buracos negros, como se sabe tão pequenos, existe uma coisa que se chama radiação de Hawking, que fazia com que eles explodissem e passassem por um tempo. Quando Hawking propôs isto, as pessoas tentaram ver se havia raios de água por aí, que fosse a indicação de usar o dispositivo. Nunca tinha um nível. Há um lado atrás, quando lá ouvimos isto, começaram-nos a ver as pessoas a sugerirem ah, se calhar estes buracos negros são milionariais. Mas estão a ver? Este jovem é muito fácil de fazer, porque afinal de contas, como é que eu posso provar? É um buraco negro, é um buraco negro, mas a importação. Eu sei lá a história dele. Ele apaga a história toda da família do Leve. Eu não sei se é o rei da Islela ou se é o rei da Islela do Universo. Quando é fácil eu propor este tipo de teoria, eu digo, ah, não, isto é o material. Portanto, até a única forma de testar é começar a ver milhões de buracos feios e haver um certo padrão na distribuição da massa, etc., que me pudesse a modificação também de Islela mas, portanto, o mínimo é que isso será o acesso. Obrigado. Ah, não é? Tente-lhe mais uma pergunta. Obrigado, professor. Foi fantástico. Eu gostaria de saber, no seguinte, nós concluímos para a velocidade dos braços da nossa galáxia, percebemos rapidamente que é preciso mais massa para que aquilo tenha aquele comportamento. e, normalmente, tiramos a matéria escura, portanto, para compensar a massa que falta. Essa massa, tendo que nós, sabendo que lá neste modelo, admitimos a possibilidade de haver um buraco supermassivo no centro da galáxia, e havendo muitos outros buracos negros ao longo da galáxia, não poderão ser a tal massa que falta. Foi uma excelente pergunta. Aliás, eu confesso, quando comecei a ficar adulto, a coisa que mais me intrigava era essa coisa da matéria escura. Me intrigava porque ninguém lá disse. Era, ah, a matéria escura. Que ninguém acha estranho, a minha teoria não conseguia entender como é que as pessoas estão a viver. Ninguém me diz. Ah, não sei. Temos que dedicar mais tempo. Parecia que havia esse consenso da ignorância. Ah, mas é. Estou orientando também. E, afinal de contas, é, eu acho, um dos pessoas mais fascinantes e menos um bandido do centro. Ok. Dito isto, uma das coisas que eu acordei, caramba, eu não vou estudo. Não, peraí. Pois é. A explicação que é mais plausível é, pois sim, se calhar eu tenho nas brancas, ou tenho quantas castanhas, ou tenho buracos negros, ou estrelas naturales. Eu tenho que ser os naturales. Os caras têm muito mais estrelas negras ou escuras que eu não consigo pegar. Será que isto é uma explicação? E eles falaram, é, sim, é. É possível que a matéria escura sejam buracos negros. Mas, nós, de 1986, ficámos um bocadinho mais sofisticados. E então, uma ofensa de explicação é a impressão. A sofisticação, as pessoas fizeram as experiências, que se convidam a oferecer, que faziam o seguinte. Elas usavam, comecei a tirar daqui disso. Elas faziam o seguinte. Se houvesse muitos buracos negros no universo, que eu não vejo. De vez em quando, é possível, imagina, tenho que tomar conta não é possível, ok? E eu tenho que ver as estrelas, descobrimos. Se eu tiver um telescópio, estive sempre muito sensível. Mais tarde ou mais cedo, eu vou ver, vocês estão aí, vocês vão ver esta estrela a passar por trás do próprio tempo. Certo? Portanto, se vocês olharem até milhões de fotografias, mais tarde, eu vou ver uma estrela que é, ou a estrela é voltada, ou ainda melhor, como esta é uma animosa. Algumas vezes é divertida. Portanto, vocês podem ver, de vez em quando, uma estrela, a brilhada por uma estrela. E é assim, é preciso ver-se. O que está-se a fazer? E é assim, é preciso ver-se. E escolhem 1. buraco de velhos, com uma certa massa, abaixo do certo valor. Não é muito duro, mas escolhem alguns. Escolhem aqueles em que dava mais estrelas a brilhá-lo de forma instante. Via na arma, via 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 a camada dos réges, as estrelas, ou brilho de estrelas. Mas não excluem estrelas de velhos, ou muitas estrelas de velhos, ou até, buraco de velhos, com massa, acima, ou abaixo do certo valor. Pronto, é que pode ser feito. Às vezes, e ainda tem mais pontos mais�. Pois é, mas ela é só parte, mas mais ou menos, mas está-me. Tupou, todos os candidatos, vocês, eu nem eu como o público. O público, o que eu estou a ver. Mão de fundo. Exigo, ele somente. Obrigado.